E aí galera, é o seguinte, hoje finalmente eu vou conseguir pegar a minha primeira planta NFT. Na verdade eu vou pegar a sementinha, né? Então eu tô muito animado pra isso aqui e eu vou mostrar pra vocês como faz pra pegar a sua semente e já plantá-la pra ela nascer daqui 24 horas. E eu vou mostrar também como você pode já verificar qual planta vai vir da sua semente. Beleza? Então vamos lá. Vou aqui entrar na minha fazenda. Deixa eu remover esse corvinho aqui desgracento. Aqui tá na minha mama. Só ele. Beleza. Aí eu já tô com 96 Sapiens aqui. Eu vou vir pegar minhas outras 4 que estão disponíveis aqui com a missão diária. Confirma. Deixa eu voltar pra lá. Beleza, e agora eu tenho 100 sementinhas Sapiens aqui, certo? Então eu vou clicar aqui e confirma. Pareceu que foi um sucesso. E as 100 sementinhas sumiram daqui. Pra onde que foi essa semente agora? Você vai vir aqui em Minha Conta. E aí você vai vir nessa opção aqui, Climb Seeds. E pronto, a semente já está aqui. Pra você transformar ela numa planta, você tem que pagar esses 4 PVUs aqui que são necessários, certo? Então você clica aqui no símbolo do PVU. Vai pedir autorização da sua MetaMask. Aqui ele mostra qual vai ser a taxa. Você confirma. Depois você confirma de novo. E aí aqui já apareceu a mensagem dizendo que foi um sucesso. Já descontou meus 4 PVUs daqui. E tá pronto. Agora que eu já paguei a taxa do PVU, eu já posso plantar a semente. É só clicar aqui em Grow. Grow Now. E, finalmente, o tempo que vai levar pra ela se transformar em uma planta já aparece aqui em cima. São 24 horas pra ela crescer aí e virar uma planta. Como você pode já saber qual é a planta que vai vir pra você? Vamos lá. Se você clicar aqui na sua semente, vai abrir essa tela. E aqui na URL vai aparecer um número. Você vai copiar esse número. E aí você vai vir nesse site aqui. Eu vou deixar o link desse site na descrição. E você cola esse número aqui na busca. E pesquisa. E essa aqui é a planta que eu consegui. Ela é uma planta em comum. Ela vai me dar 6.610 LE em 480 horas. Isso, por hora, vai me dar 13.77 LEs e 66.10 PVU por mês. Mano, que da hora essa planta aqui. Eu adorei ela. Eu achei ela bem bonita e eu achei que o lucro dela aqui vai ser bastante bom. Deixa aqui nos comentários se você gostou da planta que você tirou aí no PVU. Eu fico por aqui. E tchau! E aí E aí E aí E aí E aí